Música Meu nome é Isabela Santos Batista, tenho 31 anos, sou autônoma, mas profissionalmente estou trabalhando como doméstica e babá. Moro aqui na cidade mesmo, no Rio de Janeiro, hoje mesmo eu vim fazer oftalmologia e alguns exames de sangue. E se der para me fazer mais algumas coisinhas, eu vou aproveitar o embalo e vou fazer, né? Muito bom, muito maravilhoso. Quando eu cheguei logo ali, colocaram todas as pulseiras que eu fui mostrando, os exames que eu tinha aqui, e aí colocaram as pulseiras em mim, aí eu vim logo de laboratório ali, fui tão bem atendida, a menina ali me tratou tão bem. Então eu fui bem atendida, é um atendimento muito maravilhoso. Olha que maravilha, estamos às margens do Rio de Quiriçá, no município de Mutuípe, superando todas as expectativas. Mais de 8.500 atendimentos realizados, maior procura nos exames de ultrassonografia, odontologia, emissão de documentos e oftalmologia. Cheguei, já consegui pegar minha fichinha, passar pela triagem, medir minha pressão ocular, passar pela médica e já estou com o meu resultado. Agora estou pronta para pegar meu óculos e eu estou satisfeitíssima com o trabalho deles, com a educação deles, com a forma deles de trabalhar, a profissão, né? Estou só elogio. A feira de saúde aqui no município é muito importante, porque dá oportunidade às pessoas que não têm acesso, que fazem os serviços essenciais. Estou gostando muito do atendimento e agradecendo a Deus e a todos os colaboradores pela oportunidade que nós estamos tendo, né? Estou gostando muito do atendimento e agradecendo a Deus e a todos os colaboradores pela oportunidade que nós estamos tendo, né?